Oi pessoal do meu canal, eu sou a Rafaela e bem-vindo ao meu canal Rafa Anjos. E hoje trairia as piores cantadas de Pedreiro, mas antes se inscreve no canal, ative o sininho, me segue nas minhas redes sociais, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e vamos lá, roda a vinheta! Cantada número 1 Gata, pra você virar um bombom só falta a valsa, porque o sonho você já é. Cantada número 2 Gata, me passa seu Twitter, é que minha mãe falou pra me seguir os meus sonhos. Cantada número 3 Gata, você não é ataque de asma, mas quando te vejo, fico sem asma. Cantada número 4 Gata, não sou vestibular, mas você já ganhou uma vaga no meu coração pela cota de lindeza. Essa foi boa. Cantada número 5 Gata, você deveria pagar a multa por excesso de velocidade, porque você chegou muito rápido no meu coração. Pisa menos. Pisa menos, Brasil. Muito criativo. Cantada de Pedreiro número 6 Gata, fica comigo que eu faço você esquecer o Zé. Que Zé. Viu só? Já tá esquecendo. Caraca, velho, muito feio, cara, que bicho feio. Ainda é vesgo, bicho. Penúltima cantada. Gata, me chama de cadastro e eu tô amarradão em você, sua linda. Última cantada. Gata, me chama de Estados Unidos e me usa. Essa é a melhor. É, anotaram, mora aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. Se você quiser que eu te mande um beijo em torno dos vídeos, é só você comentar lá.